o inimigo tá furioso aleluia, agora foi, agora foi a gente mandou o satanás voltar pro tiktok sai do instagram instagram é de jesus e aí meu amigo, como é que você tá? e aí mano, tudo bem velho, feliz demais de estar aqui ainda mais nesse dia, hoje aí tá pesado Luiz Hermínio hoje à noite hoje é o dia mais aleluiado de todos porque você é um cara aleluiado vou ficar aqui esperando até meia noite até às onze, né? até às onze direto aqui Lucas, você tá no Brasil? porém em línguas você tá no Brasil? tô no Brasil, velho, nesse exato momento a gente tá aqui no Brasil eu e minha esposa Letícia tamo aqui mas você tá de volta? não, não, tamo de volta não a gente tá na Europa, né? tamo lá cooperando com a implantação de igrejas e tal mas nesse tempo de pandemia um monte de lockdown e vai, não vai algumas coisas que a nossa família passou aí nesse tempo a gente ficou, estendeu um pouquinho mais aqui mas se Deus quiser mês que vem a gente já tá voltando pra continuar a missão lá e no Brasil, você é de que região do Brasil, Lucas? cara, tô em São Paulo mas eu sempre fui nômade nasci numa cidade, cresci em outra fui pra outra, fui pra outra meio nômade mas nasci em Ribeirão Preto ah, você é de Ribeirão é, nasci em Ribeirão Preto você é de Ribeirão e você é de um lar cristão ou não? você se converteu no meio da caminhada? como é que foi isso? não, eu me converti na caminhada mas eu sou filho de pastor meu pai, quando eu nasci meu pai pastoreava depois começou um ministério itinerante de missões pelo mundo aí, um ministério mais voltado pra missões mesmo mas nasci em família cristã sempre ouviu o evangelho mas me converti converti comecei a converter mesmo com 18 anos é, filho de pastor é neto de Deus, né, Luca? é, isso aí até hoje meu pai fala quando tu vai orar por mim ele fala ele fala que Deus chega pra ele e fala meu filho, fala pro meu neto você dava umas escapadinhas aí quando adolescente pra ir no João do Roque em Ribeirão ou nada? nunca foi? cara, então eu nasci só em Ribeirão nasci com dois anos eu fui pra Santa Gertrudes que é uma cidade desconhecida é perto da Antártida lá ninguém nunca foi só tem a gente lá Santa Gertrudense e depois fui pra Europa com 14, 15 anos aí começou a vida de nômade mesmo até hoje depois que eu casei com a minha esposa a gente já mudou quatro vezes em dois anos que doideira, mano mano, alegria muito grande estar contigo eu te acompanho já há um bom tempo gosto de tudo que você faz a sua maneira de comunicar o evangelho é muito profunda e muito simples ao mesmo tempo você é um cara muito prático você é um cara muito de apontamento prático eu gosto muito disso porque hoje em dia a gente tem o problema de assistir lives de igreja ou fóruns de igreja as pessoas só estão apresentando problemas é o problema do louvor o problema da missão o problema do empresariado da igreja e aí você ouve a live dos coaches os caras só estão vendendo solução então quem deveria estar oferecendo a solução mostra só o problema e teoricamente quem tem uma solução rasa para a vida está surfando nisso e está fazendo sucesso é que a gente os caras são muito inteligentes quando a gente é mais burro tem que resolver o que é mais fácil eu compungo eu compungo dessa identifica o poeta o mais simples se não funciona se complicar muito já não consigo fazer ô Lucas e você tem uma uma movimentação muito bacana nesse sentido dos milagres dos sinais eu quando fiz seminário eu acredito que você deva ter lido esse livro a biografia de Smith Wiggler's Word com o apóstolo da fé com certeza até quem não estava morto eu queria ressuscitar até quem estava doente eu queria treinar tudo que eu li naquele livro mas antes da gente iniciar e a gente adentrar esse assunto eu queria cumprimentar todo mundo que está aqui as pessoas que me seguem as pessoas que seguem o Luca obrigado por ter topado por estar com a gente aqui e tanta gente aqui nos escutando nessa manhã bacana a gente está com duas lives uma live de manhã essa com o Luca outra live à noite hoje com o pastor Luiz Hermínio ontem a gente estava com o Marcos Brunet com o Leandro amanhã a gente está com o João Paulo e com o André Fernandes e por aí vai a gente vai até sexta-feira qual que é a abordagem aqui qual que é a nossa intenção nesse nesse tempo junto a grande comissão foi uma o apogeu digamos assim do ministério do senhor Jesus nunca escreveu uma tese de discipulado ele ficou na terra e ele se dedicou integralmente obviamente havia todo o encargo de salvar a humanidade de quitar a nossa dívida com a morte mas ele se dedicou integralmente em discipular 12 pessoas ele ficou a maior parte do tempo fazendo isso gastando-se nisso o seu ministério voltou-se para isso Jesus nunca escreveu uma tese de discipulado ele nunca escreveu um livro ele escreveu na areia ninguém sabe o que ele escreveu e há duas palavras para discípulos há a palavra talmidim no hebraico e a palavra matatéis no grego que significa alimentar-se do que o seu mestre é ou seja Jesus viveu na terra permitindo que os seus discípulos se alimentassem de quem ele era e ao terminar toda a sua trajetória ele volta-se para os seus discípulos ele diz olha agora é o seguinte vocês se alimentaram de quem eu sou eu preciso que vocês percorram a terra inteira permitindo que as pessoas se alimentem de quem vocês se tornaram as pessoas vão se alimentar de quem vocês são e quando vocês irem por todo mundo anunciarem a boa notícia de que Deus não está mais irado de que a dívida foi paga de que vocês podem acessar o trono do pai vocês vão permitir que essas pessoas se alimentem de vocês vocês vão fazer discípulos e vocês não vão batizar esses discípulos nos nomes de vocês não é sobre você é sobre o pai o filho o espírito santo é sobre a obra que Deus quer fazer na terra através de vocês então definitivamente a grande comissão é uma ordem não obedecê-la é viver em desobediência então a gente pegou esse assunto e a gente fragmentou mediante a inclinação de cada um dos nossos convidados a gente tem convidados fantásticos e o Luca é um deles então o que a gente gostaria de ouvir do Luca diante de tantas experiências com milagre com manifestações de poder com coisas extraordinárias que o Luca viveu eu acredito que por trás disso existe um fundamento muito poderoso existe um entendimento bíblico uma exegese bíblica muito maravilhosa e a gente quer muito que ele reparte o coração dele com a gente então Lucas hoje o tema a abordagem parte desse fragmento da grande comissão é os sinais que seguem quem vai sabe os sinais que contemplam a obediência de quem dá uma resposta para a grande comissão e eu queria que você fizesse aí a sua consideração já já a gente te provoca de novo mas eu queria que você falasse sobre isso sobre as suas experiências com os sinais de maravilha que você vem vivendo e a maneira como você enxerga isso disponível para aqueles que obedecem e estão dispostos a abandonarem tudo e a seguirem uma ordem do próprio Cristo amém pô legal muito feliz eu gosto muito desse assunto eu acho que facilitou muito meu evangelismo desde que eu comecei a confiar que Deus faria parte dele na parada mas a minha história com isso é porque meu pai desde que eu nasci ele já tinha feito várias viagens missionárias e isso foi uma coisa que ele sempre acreditou muito e eu cresci vendo acontecer surdo sendo curado mudo falando gente todo tipo de cura câncer desaparecendo caroço desaparecendo então era assim eu ia para o fim de semana viajar com meu pai e essas coisas aconteciam era muito presente e sempre foi muito presente na mensagem do meu pai também né Dario Martini que acredita e sempre me passou isso cara Deus confirma a mensagem quando você está pregando o evangelho Deus confirmará o evangelho com sinais e maravilhas ele não confirma o pregador ele confirma a sua mensagem ele confirma aquilo que está sendo pregado ele confirma a mensagem com sinais e maravilhas e daí velho eu comecei com 18 anos a interpretar pregadores e os pregadores que eu interpretava eu disse que assim meu pai fazia uma conferência chamava chamava semeadores de fogo então você imagina os caras que vinham vinham os africanos os caras velhos vinham tinha que semear fogo essa é a parada tem que tacar fogo na galera tem que ser tem que ser poder de Deus eu tinha 18 anos interpretando os caras e meu vendo presencialmente ali orando milagre acontecendo e cura e demônio sendo expulso e pá pá daí eu falei mano eu quero ver isso acontecer na rua eu quero ver o que acontece na rua porque um dia eu tava lendo aqui eu até abri aqui Mateus pra ler o que Jesus a primeira vez que Jesus envia os 12 discípulos e eu tomei isso aqui pra mim como a estratégia evangelística de Jesus entendeu porque mano a gente bola muitas estratégias de evangelismo vamos levar o folheto vamos cantar uma música vamos fazer alguma coisa e todas são válidas se reverte em pregação do evangelho em alma sendo salva todas são válidas mas quando Jesus pega os seus discípulos e ele envia os discípulos pela primeira vez pra evangelizar ele diz o seguinte ó Mateus 10 é versículo 5 diz o seguinte não versículo 7 vão e anunciem o reino que o reino de Deus está próximo vão e pra que o evangelho cure os enfermos ressuscite os mortos purifique os leprosos e expulsa os demônios deem de graça pois também de graça vocês receberam então eu peguei isso daqui e falei assim meu essa é a estratégia de evangelismo de Jesus Cristo qual é? vai cura os enfermos vai expulsa os demônios vai ressuscita os mortos vai purifica os leprosos e anuncia que é chegado o reino dos céus e Felipe desde que eu comecei a esperar isso de Deus porque mano é óbvio que não não é o discípulo que vai fazer isso não é o discípulo que vai curar o enfermo o maior discípulo vai ressuscitar o morto é Deus atuando no nosso meio poder no nome de Jesus que depois você vai ver os exemplos práticos das curas sempre em nome de Jesus poder de Deus a mão de Deus que estava sobre eles quando eu comecei a colocar isso e ter essa expectativa do que Deus poderia fazer porque eu posso ir pregar mas só Deus pode curar e dar esse espaço para que Deus fizesse dar esse espaço como? orando pelos enfermos você tipo eu creio que Deus pode fazer para você posso orar para você? eu comecei a ver uma abertura muito maior para pregar o evangelho porque velho se você chega para a pessoa e fala assim eu quero orar por você e ela deixa você orar mesmo se ela não for curada você tem que explicar o porquê você orou é um negócio eu estou orando para você porque eu acredito nisso nisso muitas mais pessoas crendo porque o poder de Deus verdadeiramente confirma a mensagem Deus está mais interessado em ganhar almas do que a gente está ele que entregou o filho para morrer naquela cruz ele que mandou ir ele que falou vai e anuncia então ele está muito mais interessado e eu comecei a experimentar isso cara de ver que Deus ele age ele está afim de fazer ele faz e as pessoas ficam pasmas ao ver uma ação de Deus mais do que argumentos é uma ação de Deus é quando Deus entra em ação mas só vai conseguir você só consegue ver isso acontecer quando você dá liberdade para isso e é quando você se coloca no lugar onde é necessário quando você muitas vezes você se expõe ali para ver isso acontecendo você oferece uma oração você fala que você crê que Deus pode fazer você ora pela pessoa ali e espera que Deus responda então assim é para mim é uma das grandes ferramentas para se pregar o evangelho é pregar o evangelho com Deus entendeu eu posso falar de você para ele mas ele pode se apresentar a você quando foi a primeira experiência que você teve assim nesse sentido assim de tipo assim de você orar e um processo evangelístico ali de você orar por alguém e uma parada muito louca acontecer e você falar uau cara eu é de verdade essa parada funciona cara eu fui muito abençoado de ter o pai que eu tenho meu pai assim ele 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 me pegou e me treinou entendeu ele falou assim mano eu vou te treinar você está afim então eu vou disciplar você vou treinar você e eu passei um tempo interpretando só interpretava pregadores chegou um tempo a partir de que idade Luca dos 18 anos dos 18 anos seu pai deu essa palavra pra você 18 anos 18 anos meu pai me trouxe pra trabalhar com ele falou você vai interpretar os caras e eu fiquei dois três anos só interpretando depois desses dois fala o nome do seu pai Dario Martini Dario Martini é o cara mano eu sou fã do meu pai meu pai é maluco é bravo depois vocês estão aqui vê um vídeo que eu tenho aqui na minha página que ele desafiou uns muçulmanos e orou por um surdo mano depois eu te conto essa história loucura loucura o cara é maluco e daí ele pegou e falou assim ele me deixou quase três anos só interpretando eu só interpretava eu não pregava eu só interpretava depois desses três anos ele falou assim velho agora você vai ver que Deus está com você porque eu imaginava que Deus estava só com os pregadores acontece porque os caras eu só interpreto assim só o eco você vai ver tá bom você está falando eu acredito em você aí ele me levou pra uma viagem de 40 dias no Rio Grande do Sul e nessa viagem ele falou velho eu vou pôr você pra pregar eu vou pôr você pra orar pelos enfermos eu vou pôr você pra expulsar demônio aí a primeira vez que eu expulsei um demônio antes de orar por enfermos eu expulsei um demônio a gente estava numa igreja uma mulher caiu muito endemoniada muito endemoniada e eu estava filmando velho eu era um cameraman estava lá filmando aí na hora que a mulher caiu muito endemoniada ele olhou pra minha cara e falou assim agora vai você expulsa aí aí na filmagem mano dá pra ouvir minha voz falando assim eu? eu? a igreja toda começa a dar risada todo mundo dá risada meu pai é você aí eu vou lá meu Deus demônio sai agora ele falou mano fala com a autoridade com esse capeta aí manda isso aí volta pro tiktok é aí eu peguei em nome de Jesus sai aí ele falou assim manda sair gritando ainda sai gritando sai gritando mano deu um grito eu assustei Felipe eu pulei pra trás eu assustei com o demônio saindo aí foi mano a galera rindo todo mundo foi e tal aí passaram uns dias ele falou assim hoje você vai pregar e você vai orar pelos enfermos porque Deus confirma a mensagem você vai orar aí ele nasceu numa igreja não tinha muita gente não tinha muita gente e eu sabia que eu ia pregar eu já cheguei observando ver se tinha uma cadeira de roda ali ver se tinha uma muleta eu fui olhando mano o que que vai acontecer não sei eu tô nervoso aí eu fui tinha umas mensagens preparadas preguei todas as mensagens que eu tinha em cinco minutos tremendo de medo nervoso meu pai lá daí meu pai dessa vez ele tava me filmando eu nervoso aí eu falei beleza aí eu falei então galera eu preguei o evangelho agora se você precisa ser curado vem até aqui a frente aí não veio ninguém aí eu já falei glória a Deus não vai vir ninguém Deus tá comigo falei mano meu pai tá aqui vou perguntar mais uma vez você precisa ser curado vem aqui não veio ninguém de novo falei velho vou perguntar mais uma vez não veio ninguém vou falar pro meu pai você tá vendo era tanto um são que foram curados na pregação não teve nem que orar por ninguém galera foi curada aí mais uma vez falei levantou um cara aí o cara levantou velho e eu falei meu e agora eu comecei a observar o cara ver se o cara tava mancando se tava faltando um pedaço nada o cara veio normal veio andando normal eu falei mano deve vai pedir oração pela avó dele alguma coisa assim um ator de cabeça ninguém vai ver se for curado foi se não for não foi olha a minha cabeça tava pensando nisso aí o cara chegou eu falei mano o que que você tem aí que Jesus vai curar você hoje aí ele falou assim porque na hora eu fiquei corajoso não vi nada ele falou eu tenho uma hérnia aí eu falei hérnia? o que que é hérnia? eu nem sabia o que era uma hérnia aí o cara levantou a camisa o cara levantou a camisa tá ligado aquelas hérnia que tem uma faixa segurando a barriga do cara que tá saindo pra fora assim eu falei mano isso não é uma hérnia isso é um godzilla saiu da barriga do cara o que que eu vou fazer agora? e sinceramente na hora eu falei não vai ser curado ele não vai não tem como eu fiquei muito incrédulo intimidado intimidado falei meu eu tava esperando outra coisa esse negócio não vai sumir nunca eu falei tá bom tô aqui meu pai tá aqui tá todo mundo aqui eu falei que eu vou orar vou orar por esse cara aí eu peguei falei mano eu vou orar por você na minha cabeça Felipe eu já tava falando assim ele não vai ser curado eu vou orar de novo ele não vai ser curado eu vou orar a terceira vez ele não vai ser curado amém Deus abençoe aí mano eu falei em nome de Jesus seja curado e nem sair da posição já esperando o cara não ser curado aí eu falei orei em nome de Jesus seja curado agora ainda desapareça e aí aí o cara mano o cara passou a mão na barriga assim olhou pra minha cara e falou sumiu eu falei sumiu como sumiu aí ele levantou a camisa sumiu a hernia eu olhei pra cara do meu pai e falei sumiu sumiu aí eu fiquei doido eu não sabia quem tava mais feliz aí o cara se era eu abracei o cara sumiu sumiu a hernia sumiu aí eu fiquei corajoso eu falei traz todo mundo agora Jesus vai curar só que que massa mano só que olha que interessante isso é muito interessante e é engraçado como Deus faz as coisas porque eu tinha cara eu tinha toda a fé do mundo se Jesus eu pensei assim quando Jesus se você tiver fé como um grande você vai se virar pra esse monte pra sair ele vai sair Jesus tava pensando em mim eu tinha toda a fé do mundo que o cara não ia ser curado plena convicção não vai ser curado e o cara foi curado eu fiquei em crise mano porque eu falei como que ele foi curado porque eu não cria o cara também não cria eu tive que implorar pro cara vir como que ele foi curado aí o senhor me levou pras suas últimas palavras antes de ser levado aos céus ele disse ide anunciei que é chegado o reino dos céus pregue o evangelho faça discípulos e esses sinais seguirão os que creem glória a Deus imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados aí eu falei ah então a fé não é um sentimento cara a fé não é um arrepio a fé não é eu tô pensando o que vai acontecer ou não a fé é uma ação imporão as mãos sobre os os que creem impõem as mãos sobre os enfermos não é os que creem flutuam os que creem voam os que creem sentem os que creem ovo não os que creem impõem as mãos sobre os enfermos essa é a fé a fé é essa ação aí cara foi aí que deu um estalo na minha cabeça eu falei se a primeira vez que eu orei por alguém eu tinha plena convicção interior de que a pessoa não foi curada não seria curada e ela foi eu vou começar a orar por todo mundo bora de Deus cara cara é muito legal isso que você tá falando enquanto você tava falando eu tava lembrando de uma coisa que eu preguei aqui na igreja esses dias é primeiro Tiago foi preso né Tiago foi preso por Herodes Herodes manda matar Tiago e ele entende que aquilo agradou aos judeus olha que doideira matar um irmão judeu agradou os judeus e aí ele falou cara vou prender Pedro também e aí ele prendeu Pedro manteve Pedro pra matar Pedro no dia da Páscoa falou cara vai ser um vai ser um uma festa né vou matar o irmão todo mundo vai ficar feliz né enfim vamos aí deixa pra lá aí aí quando Pedro tava pra ser morto a igreja começou a igreja começou a orar por Pedro a igreja começou a orar por Pedro e o anjo visitou Pedro e Pedro teve uma experiência sensacional porque o anjo foi lá libertou ele a primeira coisa que eu entendo é o seguinte Tiago morreu porque a igreja não orou por ele Tiago foi preso foi morto Pedro foi preso a igreja orou ele foi liberto ou seja a igreja não orou por Tiago se a igreja tivesse orado Tiago Tiago teria sido liberto mas o mais louco que acontece dentro dessa experiência vou compartilhar isso aqui já teve o valor é que é que quando a galera orou por Pedro Pedro foi liberto um anjo foi lá tirou ele colocou uma capa falou passa aí ele passou no meio dos guardas quando ele chegou na frente do portão eram portões os portões de ferro se abriram e aí Pedro saiu por uma rua o anjo na frente dele ele saiu sabe imagina cara a experiência mais louca nem ele tava acreditando que loucura cara o anjo sumiu e ele foi pra casa onde os irmãos estavam orando o anjo que abriu o portão de ferro não abriu o portão da casa dos irmãos na casa dos irmãos Pedro teve que bater os irmãos estavam orando por Pedro aí de repente Pedro chega lá batendo no portão e ninguém atendia aí Rode que era serva chega lá e vê Pedro aí quando ela volta pros irmãos que estavam orando ela fala ó Pedro tá lá na porta aí os irmãos que estavam orando pela libertação de Pedro falam mulher você tá doida você tá maluca e o texto diz depois se você puder achar aí Roger o texto diz que o Pedro continuou chamando lá no portão bater então tipo assim a galera tava orando eles não eles teoricamente estavam praticando o ato de orar mas eles não acreditavam não estavam acreditando isso é muito Pedro chega lá e fala abre aí pra mim a galera não tava crendo naquela parada então cara muito poderoso isso fé não é sentimento a obediência em colocar primeiro é ir primeiro é ir qual a intenção do ir fazer discípulos não no seu nome não batizá-los em seu nome eles não são seus eles são do pai do filho do espírito santo e quando você cumpre a obediência e o princípio o caminho proposto pelo senhor impor a mão e mesmo que você não acredite e assim ô Luca você já viveu algum tipo de experiência frustrante assim no sentido de orar e essa pessoa não ser curada e como que você lhe deu com isso já teve esses baques assim cara já velho muito muito mas assim da mesma forma que a primeira vez eu orei sem acreditar e a pessoa foi curada eu entendi que não não depende de mim existe alguém que governa acima da sua vontade ou da sua oração como a glória foi de Deus quando ela foi curada também quando não acontece é sobre ele também entendeu só que por que que eu eu insisto tanto em me dispor a orar por alguém por quê como eu disse no início porque cara se eu oro por alguém e a pessoa é curada é festa se eu oro por alguém e a pessoa não é curada eu preciso explicar o porquê eu orei e explicando eu prego o evangelho e eu já vi diante de Deus muitas experiências de pessoas que não foram curadas e ficaram mais quebrantadas do que pessoas que foram curadas pelo simples fato de alguém ter parado e se importado e orado e pregado o evangelho sabe da pessoa receber a atenção e a fé de alguém eu me lembro a primeira vez publicamente que eu orei e a pessoa não foi curada eu estou falando em igreja no meio da rua eu entrei numa lotérica lotada de pessoas em Mossoró e eu entrei para pregar o evangelho na lotérica e eu falei mano Jesus vai curar você eu estou aqui para apresentar um Jesus vivo para vocês eu quero orar por vocês e se você tem alguma dor alguma coisa eu vou orar por você agora eu creio que Jesus tem poder para te curar e na mesma hora um cara que estava lá atrás já começou a falar então eu vou trazer um paralítico aí você cura não cura ninguém Jesus cura mas eu oro traz ele aí vamos orar Jesus cura e o cara começou sabe a zoar com a minha cara e no meio disso uma mulher na primeira fila levantou a mão e falou olha eu quebrei o pé eu não mexo o pé na hora que eu vi essa parada eu falei mano vai ser um milagre perfeito amanhã não mexe o pé vai começar a mexer o pé vai dar cambalhota aqui nós vamos ficar vou pregar para esse velho aí ele vai ter que engolir isso aí agora esse velho que está aí atrás tirando com a minha cara aí eu falei vou orar por você eu comecei a coragem não é agora seu pé vai ser curado é um milagre perfeito um pé que não mexe entendeu é agora eu comecei a falar alto ainda seu pé não mexe então eu vou orar por você agora em nome de Jesus Jesus vai curar e eu orei a primeira vez mexe o pé nada eu falei glória a Deus Deus sabe se essa mulher é curada de cara vamos falar que é montagem isso aqui que é fake que a gente combinou não foi curada não então eu vou orar de novo e eu orei de novo e nada a segunda vez eu já falei meu Deus e agora falei moço vou orar a terceira vez agora por você já com muita vergonha sinceramente eu já estava nervoso eu falei errei o que eu devia estar fazendo aqui eu não podia ter entrado aqui falando que eu ia orar pelas pessoas Deus não está comigo você começa a já pensar um monte de coisa eu falei vou orar por você moço já triste pé em nome de Jesus seja curado tal tal mexe mexe o pé moço nada não mexeu o pé na hora que ela não mexeu o pé eu nem tive coragem de olhar para a cara dela olha isso nem tive coragem de olhar virei eu já falei vou embora dessa loteria agora derrotado entendeu derrotado triste envergonhado eu falei que coisa terrível o que eu vim fazer aqui o problema é a caixa econômica é entendeu esses caras aí tanta conta para pagar aí meu na hora que eu ia virar para fugir da loteria um cara pôs a mão no meu ombro assim falou ora por mim eu falei ora por você outras pessoas chegaram ora por mim eu comecei a orar pelas pessoas ali dentro as pessoas começaram a pedir oração só que meu algumas pessoas foram curadas dor desapareceu orei pela neta que estava lá no Acre falei ora por essas pessoas longe e ora com mais fé ainda quanto mais longe tiver mais fé eu tenho agora aí meu estava para ir embora triste nem olhei para a cara da mulher mais do pé com vergonha não olhei mais estava para ir embora a mulher me chamou meu filho aí eu falei é agora é agora que todo medo que todo mundo vai orar por alguém tem vai falar que eu sou mentiroso que não acredita em Deus mais que como que eu faço isso e não foi curado ah você sabe tudo que a gente pensa as pessoas sempre pensando isso vou orar não vai ser curado o que as pessoas vão falar sempre pensam isso aí a mulher me chamou e falou vem aqui meu filho eu fui triste sem brincadeira cheguei na frente oi ela falou eu sou desviada agora que não volta mais desviada vai ficar mais desviada ela falou eu sou desviada eu não estava frequentando mais igreja nenhuma mas hoje eu vi a fé que você tem no seu Deus aí eu gelei minha barriga ela falou eu vi a fé eu vi a fé que você tem no seu Deus hoje eu vou entregar a minha vida de volta pra Jesus aí cara aí eu fiquei Deus acabou comigo né mano ali Deus acabou comigo porque independente do resultado o nosso papel é ser o mensageiro cara sabe não foi curada e Deus agiu foi curada e Deus agiu então assim o nosso papel é ser o mensageiro foi assim o que foi ótimo pra mim foi que quebrou minha cara de uma vez na frente de todo mundo já passei a vergonha da minha vida Deus tocou um coração que foi o porquê a gente estava indo ali pra pregar o evangelho aquela mulher voltou pra Jesus e você falou cara eu pensei Deus é soberano sobre isso então independente do resultado eu estou ali pra anunciar que existe alguém poderoso pra fazer independente daquilo que você crê ou não então assim são muitas experiências e Deus é maior entendeu Deus pode te alcançar onde você está e eu quero fazer eu quero ver cara eu quero ver Deus fazendo isso eu quero ver Deus agindo eu quero ver pessoas serem tocadas eu quero ser eu quero ser um mensageiro dessa mensagem maravilhosa você deixou a bola na marca do pênalti pra eu te provocar de novo agora vai provocar você e as pessoas que estão aqui ouvindo eu digo o seguinte Luca a experiência com poder pode nos piorar sim foi isso que Jesus disse quando ele chega em Corazin Bet-Sida ele diz ai de ti Corazin Bet-Sida porque sentiram esse dom tivessem os milagres e a manifestação de poder que vocês estão desfrutando eles teriam sido salvos e eu digo pra vocês Corazin Bet-Sida que vai haver menos rigor pra Sodoma e Gomorra do que pra vocês o que Jesus está dizendo ali a experiência com poder piorou vocês a experiência com vocês tornou vocês piores do que o que vocês já eram e aí eu volto pra Mateus 25 Mateus 25 diz o seguinte naquele dia muitas pessoas vão se apresentar diante de Jesus dizendo olha em seu nome a gente expulsou o demônio curou o enfermo mas Jesus vai dizer afasta porque eu não te conheço o pai vai dizer afasta porque eu não te conheço então olha só naquele texto apresenta uma pessoa um indivíduo que curou o enfermo curou expulsou fez de tudo e ouviu afasta de mim logo na decorrência do texto fala de uma pessoa que visitou o enfermo um curou o enfermo o doente não é mais doente e afasta de mim o outro foi visitado ele continuou doente mas o senhor disse vinde bendito de meu pai então eu acho que todo o contexto de poder é essencial mas a principal dimensão que a gente precisa acessar é a dimensão de vontade de Deus e a vontade de Deus definitivamente é que todo ser humano o encontre não importa se com a mão a menos com o olho a menos com o pé a menos porque se tudo isso impede a sua trajetória de fé e você chegar ao senhor é melhor não ter é melhor faltar um pedaço é melhor não ser curado é melhor porque a experiência com poder pode piorar você diante da de como a gente encara hoje essas manifestações de poder dentro de um contexto de igreja brasileira aonde milagre se tornou a filosofia do preguiçoso né que o cara vive uma vida desregada come igual um louco essa é boa essa é boa eu gravei um vídeo falando milagre e a filosofia do preguiçoso o que fé fé sem bom senso é magia né fé sem bom senso é magia é magia então tipo assim você gasta o que você não podia gastar você não cuida não 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 faz nem tipo de manutenção no seu casamento não cuida dos seus filhos aí você vai pra Deus pedir um milagre na sua saúde no seu casamento mas se você tivesse gastado menos cuidado do seu casamento feito tudo que você tinha que fazer dentro de um quadro de bom senso você não estaria agora ofendendo a inteligência de Deus pedindo pra ele fazer um milagre né então milagre é a filosofia do preguiçoso então assim diante dessa eu provoco você agora o seguinte assim como encarar qual o ponto de saúde diante da deturpação que a gente tem e da possibilidade que a gente tem de se tornar pior a partir da experiência com poder sabe você vê hoje nos templos eu sei que acontece eu sou pastor de uma igreja local eu quero que milagres aconteçam aqui mas é essa disposição esses dons disponíveis essa fé poderosa ela tá ela tá sobre nós pra o desenvolvimento de um testemunho e se a gente ficar ruminando isso dentro dos nossos prédios a gente corre o risco de ouvir esse ai de Deus como corazinho em Bethsaida enfim não sei se eu tô sendo claro mas eu queria sim não sem dúvida se você pegasse por essa via e falasse um pouco pra gente que você entende sem dúvida ó eu gosto muito de quando Jesus ele chega pra pros discípulos em Cesareia de Filipe Mateus 16 e ele apresenta pros discípulos os discípulos entendem que ele é o Cristo né Pedro fala tu és o Cristo e aí ele fala pela primeira vez então vocês são a minha igreja sobre sobre essa rocha de ficar em uma igreja e daí Jesus a partir daquele momento eu acho muito interessante isso que ele ele começa deixa eu tentar arrumar essa luz aqui tá estourada minha cara ele começa a a Bíblia diz que a partir dali ele começa a anunciar pros seus discípulos que ele sofreria na mão dos inimigos dos inimigos dos discípulos né e morreria e naquele momento Pedro chama Jesus e repreende Jesus ele diz Jesus não é assim não velho mas já não é tá louco morrer ainda não é pro inimigo calma aí é o Cristo aí nós estamos aqui pra ganhar o que é isso de morrer pros caras ainda vamos lá buscar eles é perder pros argentinos tá louco não dá entendeu vamos ganhar aí Jesus faz o seguinte Jesus chama Pedro de Satanás cala a boca Satanás por quê porque é muito interessante isso eu creio que nós vivemos em um momento que o Senhor de toda essa loucura que se vive no mundo hoje evangélico cristão Deus está levantando uma igreja dentro da igreja que não é uma igreja que declara que ele é o Senhor é uma igreja que vive o Senhor e o de Cristo é mais do que dizer tu és o Senhor é obedecê-lo como o Senhor e aí Jesus diz você só vê pela perspectiva humana você só enxerga através dos olhos humanos eu vejo pela perspectiva de Deus portanto tome a sua cruz e siga-me e o que Jesus estava falando sobre a sua cruz naquele momento era tome a obediência obedeça a Deus e siga-me é importante que eu morra porque Deus quer que eu morra o pai entregou o filho o pai entrega o filho naquela cruz Jesus morre em obediência a Deus naquela cruz por isso no jardim de Getsemane ele ora se for possível passa de mim esse cálice mas que seja feita a tua vontade e a tua vontade é que eu morra naquela cruz então assim eu viverei depois em Filipenses Paulo vai dizer que ele viveu que nós tenhamos o exemplo de Cristo que obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz então o que ele está falando essa igreja que prevalece sobre o inferno não é uma igreja que diz que eu sou o Senhor é uma igreja que vive o meu Senhorio que vive debaixo do meu Senhorio e pra viver debaixo do meu Senhorio é necessário que você obedeça a Deus então eu acho que esse é o grande divisor porque o nome de Jesus é poderoso ele não depende da sua santidade pra fazer ele não depende da sua devoção pra fazer foi isso que Pedro fala quando ele levanta um paralítico na porta do templo na porta formosa do templo a cidade toda vem até ele ele fala eu não tenho nada a ver com isso não foi nem a minha santidade nem a minha devoção de curar esse homem isso é louco de se ouvir ele foi curado pelo poder do nome de Jesus então o nome de Jesus é poderoso independente de nós é por isso que tem tanta coisa louca que acontece e ainda assim Deus se manifesta e pessoas são curadas porque não é isso que comprova a vida de alguém porque é o nome de Jesus que faz não é porque você é o santão que Deus age Deus age porque ele é poderoso para agir e ele é misericordioso e ele age apesar de nós ele alcança ele toca ele cura quantas vezes na Bíblia ele curou sem as pessoas crem ele chega pra um paralítico que tava ali nem sabia um cego que não tava enxergando então assim ele age independente além daquilo que nós pensamos ou vivemos mas a igreja que prevalece sobre o inferno que é a igreja de Jesus é a igreja que toma a cruz ou seja é a igreja que obedece a ele eu acho que essa é a diferença entendeu você pode ver milagres ou você pode não ver mas a sua vida tem que estar em obediência a Deus e a parte da minha obediência é anunciar então eu não vou só anunciar para ver o milagre eu vou anunciar porque ele me mandou ir glória a Deus glória a Deus olha só cara muito muito maneiro a gente vai vou te provocar mais uma vez aqui mas antes disso eu queria falar até para você Luca pedir a sua oração eu estou indo para a África sábado agora é isso que eu queria ouvir eu queria ouvir isso daí eu fiquei esperando a live toda para chegar nessa hora eu estou indo para Moçambique agora no sábado ficaria muito feliz em te receber lá uma hora dessa você tem uma vibe de maneira demais a gente ia dar muita risada vocês que estão na live vocês tem que ver esse projeto e a forma que você é um veterano nas missões na África você já é um veterano não parece? você tem quantos anos? você tem quantos anos? eu tenho 28 eu tenho 37 vou fazer estou quase 40 mas você tem esse rostinho novo mas você está nessa estrada há muito tempo não é cara eu estou aprendendo a gente a gente às vezes fica África é um lugar com tantas carências e tantos desafios eu me sinto um pingo d'água num balde direto eu fico perguntando Deus será que eu estou fazendo certo? será que é assim mesmo que eu preciso continuar fazendo? eu não consigo fazer além do que eu posso então assim a gente está indo para furar um poço muito complexo a gente está indo para finalizar casas de pastores inclusive do pai Elias que é um evangelista assim incrível que desenvolveu e criou todas essas igrejas andando a pé eu me lembro um dia Lucas que a gente reuniu seis pastores e a gente fez a ordenação deles e entregou as bicicletas para eles e eu fiz um congresso com pastores e tal e tudo mais debaixo de um pé de manga estava muito cheio de gente foi o meu brinquei com o Theo foi o meu descend e aí embaixo daquele pé de manga cheio de gente a gente entregou as bicicletas e o pai Elias tinha falado pouco ele é um ancião de 78 anos e ele que fundou todas as igrejas e aí no final eu pedi para ele falar algo falei pai fala algo pai Elias o senhor é o pastor desse povo e eu estou aqui para contribuir com o seu trabalho ele disse eu só tenho uma coisa a dizer ele me chama de papai eu chamo ele de papai também é uma briga a guerra de humildade aí ele olhou para mim olhou para todo mundo apontou as bicicletas apontou para os pastores e disse nossos pés agora ganharam rodas nós podemos pregar o evangelho em mais aldeias meu Deus então assim cara é muito poderoso tudo que está acontecendo lá eu até queria pedir a minha equipe eu não sei se a se a Josi está aqui se o pessoal do Memo África está aqui permitir se você me permitir eu queria deixar aqui se você quiser de alguma forma contribuir com isso que a gente vai fazer lá na África ajudar a gente enfim tudo vai ser bem-vindo a gente vai sábado com o Daniel Cajal com o Maurão que é um pastor e acompanhe acompanhe também todo mundo acompanhe porque eu sei que vocês vão mostrando tudo o conteúdo que eles fazem para a internet também é sensacional cara é sensacional eu queria que você falasse um pouco da sua experiência na África para onde você foi como é que foi lá se foi a primeira vez aquele vídeo que eu vi seu maravilhoso cara cara você é muito você é muito talentoso de verdade é muito natural essa parada sua saca por isso que eu acho que todo mundo ama tudo pra cacete porque é muito verdadeiro é aquela parada você não tem que ser inovador você tem que ser só autêntico seja você porque todos os outros já existem então você é muito você e isso é demais eu queria que você falasse um pouco como é que foi a sua experiência lá na África como é que foi se você ainda está fazendo alguma coisa lá também para a gente te ajudar sei lá eu quero ir lá quero conhecer somar com o que você está fazendo lá cara como assim como eu falei para você interpretando os pregadores eu comecei a interpretar muito africano interpretava muito porque o pai já viaja para a África há mais de 20 anos né ele vai muito para lá tem muitos amigos então já criou esse relacionamento assim de ver a experiência de fé dos caras de ver homens de Deus de verdade que vinham de lá com as histórias que contavam e a primeira viagem que eu fiz para pregar sozinho para um país foi para lá foi para a África do Sul primeiramente fiquei 40 dias fiquei 30 dias preguei 31 meses mano os caras fome de Deus fome de Deus mas esse vídeo que você está falando foi no Zimbábue e é ali que a minha vida tem um até um momento ela é uma do Zimbábue a partir do Zimbábue é a outra o que aconteceu ali foi muito louco o pastor o pastor Chiangua ele me chamou para ir para uma reunião de oração antes da conferência que ia ter que a gente ia ficar quatro dias pregando lá e os irmãos estavam orando nós fomos 5 da manhã para um monte orar e eles ficaram nós chegamos lá não tinha guarda-sol não tinha garrafa de água não tinha um violão não tinha um pandeiro não tinha nada só tinha uma multidão de gente assim para orar os caras são loucos vamos orar então e você sabe na África não tem muita sombra as árvores não fazem tanta sombra dependendo do lugar que você está é uma árvore fina e nós fomos andando uma hora e meia até esse monte e os caras ficaram da 8 da manhã às 6 da tarde orando sem parar e eu já sinceramente chegou uma hora que eu falei para Deus eu não tenho mais o que orar eu não sei mais o que orar eu não sei o que fazer eu quero ir embora eu estou com sede está calor minha cabeça está queimando aqui aí nós saímos 6 da tarde eu cheguei para o pastor e cheguei eu falei pastor que coisa linda vocês fazem isso sempre aí ele deu uma risada assim sabe por que esses homens oram assim eu falei por que ele falou porque a única esperança deles vem do céu vocês talvez lá onde vocês moram no ocidente tem muitas coisas tem o governo que ajuda tem não sei o que tem um emprego muitas vezes tem muita coisa que acabam tendo ajuda a realidade desses homens é que a única esperança que eles tem vem do céu e é por isso que eles oram assim tem mais eles estão jejuando há dois dias e vieram aqui para orar mais o dia todo então o que eu aprendi na África é que é o seguinte muitas vezes a nossa fé é seca porque a gente aprende a viver uma fé sozinho a gente depende de tudo menos de Deus Deus é a nossa última resposta e não a primeira a gente não vive com a expectativa de um Deus presente em todas as situações nós buscamos tantas outras saídas até recorrer a Deus realmente e às vezes ali a nossa fé se torna seca se torna pesada mas quando Deus é a nossa esperança aí é muito diferente então assim é maravilhoso saber que vocês estão indo para lá apesar de tudo a África é um lugar com tantas necessidades nós sabemos é muito difícil chegar lá é difícil de fazer o bem eu sei pela experiência que nós temos já fizemos muitas cruzadas já fizemos ações humanitárias já fomos para o Nigéria algumas vezes e é difícil até de fazer o bem porque não pense que para fazer o bem para as pessoas que estão ouvindo aí as portas estarão sempre abertas nesse mundo mau existe muita resistência para que se faça o bem não é a coisa mais fácil do mundo você ir para ajudar alguém as dificuldades são tantas são tantas batalhas tantas portas que se tem que se abrir então quando você encontra alguém que está fazendo isso cara como o Felipe está fazendo toda essa equipe está fazendo procure fazer parte de você também sabe apoie mesmo o Pix está aí embaixo a missão é muito séria há muitos anos eles estão fazendo isso e vocês vão ver os frutos que vocês poderão viver aqui mas os frutos que realmente importam só a eternidade dirá e você vai ver que valeu a pena fazer parte disso amém que demais mano poxa foi muito agradável de verdade muito leve muito agradável é assim a gente tem falar para todo mundo aqui que a nossa intenção é realmente repartir verdade conhecimento abençoar o Brasil com aquilo que Deus está nos dando abraço para todo mundo que está aí o pessoal lá da Cor de Leone você conhece esse pessoal da Cor de Leone conheço conheço sim é um abraço para todo mundo aí e tal olha só a gente tem um grupo no Telegram e tudo isso que a gente está fazendo aqui a gente transforma em algo aplicável né isso tudo vai virar um ebook esse vídeo essa live fica só até amanhã meio dia aqui no Instagram depois ela vai para o YouTube e lá você pode esparramar baixar postar no seu canal pegar o áudio colocar no grupo fazer o que você quiser desde que você decida colocar tudo isso aqui em prática e eu queria fazer um pedido aqui para você Lucas se você assim que a gente terminar a live a gente queria pedir para você me enviar um áudio me envia um áudio aí de 3 minutos 5 minutos de algo que possa ser um exercício prático beleza que a gente falou beleza e aí a equipe aqui transforma isso num passo a passo para as pessoas poderem colocar isso em prática isso tudo vai lá para esse nosso canal no Telegram o link está na bio está nos stories também que a gente vai colocar para você poder repartir você pode entrar lá pegar isso colocar nos seus grupos enfim é um caminho prático porque se a gente não colocar em prática tudo que a gente está ouvindo a gente vai ser só mais alguém contemplando o próprio rosto no espelho e depois a gente vai precisar de uma outra live de um outro congresso de um outro evento para saber como é que a gente precisa se comportar e o que a gente tem que fazer vamos construir um monte de casa na areia isso é teoricamente enfim é irrelevante na perspectiva da eternidade então Lucas assim eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais e que você também orasse por nós e se você quiser orar por alguém que está aí na audiência se alguém quiser receber algum tipo de oração beleza eu acredito muito no que você carrega e na sua representatividade para a nossa geração louva a Deus vamos orar vamos orar também para que as pessoas sejam curadas nessa live gente que está aí está com dores está com alguma enfermidade Deus é poderoso a sua mão não é curta para que não te alcance onde você está pai em nome de Jesus nós te agradecemos por essa manhã Senhor e eu sei que sementes foram semeadas em corações férteis aqui Deus que crerão e caminharão contigo Senhor que esperarão de ti a resposta das suas vidas que saberão que o Senhor é poderoso para fazer e fará Senhor que querem e desejam realmente te servir e seguir os teus passos custe o que custar Deus pai em nome de Jesus nós declaramos cura sobre esses que estão nos ouvindo pai que o teu poder seja sobre eles agora onde eles estão que os ossos sejam curados nervos curados Senhor que alergias desapareçam completamente as alergias da pele pessoas que tem alergia na pele e cocem isso te incomoda que elas desapareçam agora em nome de Jesus e que não fique nem as marcas pai problemas respiratórios nós declaramos nós declaramos cura completa em nome de Jesus dores desapareçam ossos curados nervos curados completamente que tumores desapareçam nessa manhã e que teu nome seja glorificado pai eu oro em nome de Jesus Senhor que o sistema respiratório pessoas com bronquite agora sejam completamente curadas que você faça respirar perfeitamente em nome de Jesus Senhor e nós oramos Senhor por essa missão na África Deus que alcançará milhares de pessoas que abençoará Senhor todo um continente pai em nome de Jesus que o Senhor levante ainda mais pessoas Senhor com o coração voltado Senhor pra tua obra pra fazer a tua vontade que possa o Senhor fazer parte da sua missão do índio de Cristo de índio e do índio a todas as nações e levar o teu precioso evangelho pra salvação das almas e mudanças de vida Senhor isso nós oramos obrigado pela vida do Felipe Senhor e toda a sua equipe toda a sua igreja do Mervan de todos eles Senhor que o teu teu nome seja sempre glorificado em suas vidas isso nós oramos em nome de Jesus amém mano é presente demais viu tá aqui com você obrigado demais te agradeço obrigado pelo convite aí cara de verdade cara foi demais e envia pra gente aí esse desafio aí esse passo a passo vou mandar sim vou mandar vai ser um desafio legal vai ser é e depois a galera poder também enfim testemunhar isso eu acredito que a gente estartou muita coisa a gente não sabe onde a nossa voz tá indo né e esse é o mais louco de tudo cara que Deus te abençoe que Deus te conserve essa alegria né sua né essa enfim você você tem uma risada que expulsa demônios né uma alegria que que é contagiante então que você persevere nela que você siga sendo esse você que você é e que a gente que a gente veja dias poderosos aí sobre a nossa geração e sobre o Brasil amém mano em nome de Jesus mano valeu eu vou acompanhar hoje a live 11 horas tem live hoje de novo hein é hoje tem live hoje vai ser ó doideira a gente segue valeu Lucão valeu beijão abração pra todos vocês gente abraço tchau